Déficit calórico é restrição de calorias, é diminuição de calorias. Então, por muito tempo, a gente acreditou que a única opção era essa, comer menos calorias, porque só assim eu vou emagrecer. E eu vou te mostrar com esse vídeo que, no final das contas, o emagrecimento acontece quando eu diminuo excessos, quando eu diminuo, sim, a ingesta calórica. Porém, não tem como forçar, começar uma estratégia forçando comer menos calorias. No curto prazo, até é possível comer poucas calorias, comer pouco, passar um pouco de fome, a gente aguenta por um tempo. Mas e no longo prazo? Será que isso é sustentável? Fome é uma ação natural do corpo. É uma ação vegetativa. O corpo, ele busca o homeostase. Então, se eu comer pouco, ele, de alguma forma, vai tentar compensar pra que eu coma mais no momento seguinte. Alguns estudos mostram que, analisam restrição calórica, que pra cada quilo perdido, aumenta fome em 100 calorias. Ou seja, eu vou me restringindo, eu vou me restringindo, só que depois, de alguma forma, o meu corpo, ele vai lançando mecanismos contra-regulatórios que buscam estabilizar, né, equilibrar essa situação. Se eu tô me apertando demais, ou ele vai aumentar minha fome, ou vai dar uma diminuidinha nas minhas metabolizações pra deixar as minhas reações energéticas um pouco mais baixa, pensando em economia de energia. Então, ação vegetativa. O que é ação vegetativa? Respirar, evacuar, descansar, urinar, certo? Frequência cardíaca também. Então, fome, ação vegetativa. Se eu ficasse em respirar por dois minutos, eu posso até conseguir, me esforçando. Só que no momento que eu soltar as narinas, eu vou hiperventilar. É isso que acontece quando a gente restringe as calorias. No momento que a gente se dá conta, a gente tá compensando e tá comendo a mais pra equilibrar essa situação. Então, guarda isso. O corpo busca homeostase. Ele busca equilibrar a situação.